Aqui dá play na água Mauricel É do Youtube Essa é pausa, espera a propaganda acabar Aproveite e se inscreva no canal Tem dois buracos, como eu ia saber qual era? Tio, você não aprendeu com 35 anos Mas não dá, não dá, eu tentei fazer merda Não, não deu certo, deixa quieto minha garrafinha Não, não tá dando, deixa quieto Tá descobrindo onde é o negócio aqui Aí ó, era isso, eu errei o lado Cacete, que cagada Não, porque eu coloquei certo num lado Só que aí saiu a água do outro, velho Porque cada furo é uma temperatura Dois paulitos Eu quero saber que o filtro desse aí já tem Esse esquema todo aí Dois diploma pra tirar uma água A mesa de sinuca ali Ah, tem que falar um desafio Quem vai pular na piscina depois? Bom, o Rio e o Fez nunca perder o nosso Você morra? Eu e o Renato também, a gente nunca perdeu o jogo Nunca jogaram É que a gente começa a jogar, eu jogo bem ele também E aí ele começa a gritar e por pilha Aí a galera começa a tremer Aí já era, né? É Porque quando ele vai competir a única coisa que tem pra fazer É jogar sinuca, né? Não dá pra fazer nada Tem uma dessa que fica no trilho Essa diferença é a liberdade que você tem lá É A do trilho ela dá uma pequena roubadinha Porque você tem o trilho, né? Então se você empurrar pra baixo ela vai Exato Essa você tem que recolher as pernas mesmo pra poder fazer Bem foda É aí que você tá desenvolvendo o seu abdome então, Teusano É Conte-nos o segredo Quanto tempo pra subir? Hã? 11 dias, velho 11 dias? Caralho, tá na pele já, né? Ai, 11 dias, irmão Como é que tá o carbo aí? 3 de 80 Pelo terceiro... Pelo quarto dia Quarto dia 3 de 80 3 gramas de sal só Eita Tá com a pele nervosa aí, hein? Hã? Tá com a pele boa, hein? Tô Tô Tá secando Nossa Deixa eu ficar louco Um pouco de retenção de água que ele não treinou É, agora puxa tudo Ó E aí? Você sabe que caiu aqui, tem que aquecer o manguito, né? Vamos aquecer o manguito aí, tô ficando viciado já também Isso aquece tudo, interno e externo? Eu trabalho mais... É, assim, pegadinha neutra Cotação externa mesmo Cara, a gente brinca assim, mas... O ato de aquecer o manguito evita muita lesão, né, cara? Principalmente treino de peito, costa e ombro A galera chega chegando na academia, já mete carga Vai pra cima Eu sempre priorizei um aquecimento quando eu falo, né? Um aquecimento mais global Dependendo da musculatura envolvida E depois um mais local, né? A caixinha aqui, ó Teta vagaralho Fui franco na sua academia, hein? Cê viu? Olha só, rapaz Treinando aqui, bolado demais Desgramado Tô treinando com o Tiozão, gente O Tiozão tá na fibra, né, Tiozão? Tô debilitado hoje Então, o Fê falou pra mim, Renato Vou na sua Você tá no seu quarto dia de baixíssimo carbo Baixa concentração de sal Vou na tua, não vou te machucar, não Tá doido Na experiência aí, pô Quantos campeonatos já não subiu? Cara, meu primeiro campeonato foi em 1999 Campeonato Paulista de Novos Segundo colocado Cara, faz tempo, hein? Em 1999 eu tinha 22 anos Quanto foi o seu primeiro campeonato, Fê? Meu primeiro do bodybuilding em ano? Eu acho que 2003 E no Garoto Fitness E no Garoto Fitness? Garoto Fitness foi 2010 2009 2010, acho que se eu não me engano eu ganhei Ou foi em 2011, não lembro agora qual foi o primeiro ou o segundo Tem tempo também É... Foi uma época muito boa também, uma época difícil Porque eu expliquei pra galera, né? Eu demorei uns 6 anos na minha vida pra ganhar alguma coisa Então eu fiquei batalhando 6 anos atrás pra tentar chegar e ganhar algo Quando eu ganhei não foi bodybuilding não Foi exatamente isso, foi o Garoto Fitness que eu ganhei Porque o resto eu tinha me qualificado só em segundo, terceiro lugar Nunca peguei um primeiro Mesmo já vivendo um estilo de vida, levando uma vida de atleta, né? É... E aquele negócio também não tinha tanto recurso na época Eu fazia o que dava, né? Eu meio que via o que essa molecada faz hoje De correr atrás, né? E eu corri atrás exatamente do jeito que dava Você era um ectomorfo, né, velho? Então... A evolução do ectomorfo Não é do dia pra noite, né? É um físico mais estético É um físico mais encaixado Mas até foi legal pra molecada que é ectomorfo aí que acompanha, né? Cara, se tiver paciência o shape vem Mas tem que ter um pouco de paciência no começo Sim... Demora um pouquinho, mas se fizer um trabalho árduo ali durante alguns anos o corpo vem Quando você começou a treinar você pesava quanto? Quando eu comecei a treinar... Cinquenta e seis, cinquenta e sete Pra metro oitenta? Não, não tinha oitenta nessa época Quando eu comecei a treinar eu tinha quatorze pra quinze anos já Porque eu jogava bola, né? Molecão Molecão Eu tenho vinte anos de treino já Caraca, vinte anos de treino É, eu tenho trinta e cinco já Não, vinte anos de treino é treino pra cacauro É, considerando mesmo assim, cinco anos depois que eu comecei a ter um desenvolvimento melhor, né? De noção de comida, estratégia No começo do ano, no começo a gente só bateu na cabeça Só bate cabeça, porque eu também não tinha tanta informação, então eu via revista, jornal, todas as coisas que tinha Comecei pros cursos, comecei a educação física com dezessete anos Que aí eu ia fazer dezoito ainda Isso a gente tá falando dos anos dois mil e... 2003 Então, nessa época eu já tinha mais noção Só que de quatorze pra quinze anos eu não tinha noção de quase nada, né? Eu via meu pai treinando Aqueles cinturões que ele levava pra academia Seu pai treinava? Treinava Treino até hoje, né? Achei treino até hoje, minha mãe treina até hoje também Fui na batalha aí com... Quando minha mãe viu eu desidratar do primeiro campeonato, ela ficou assustada Ficou assustada, né? Ficou assustada Cara de caveira Derretido Sem água Fica estranho, né? Fica cara da morte, né? Já tô ficando assim Essa época que... Começa a ficar meio que parece que não é saudável mais, né? A gente sabe quando a gente fala de performance Não é saudável mais Não é saudável correr uma maratona Não é saudável fazer um triatlon Exatamente Não é saudável subir num ringue de MMA Exatamente Mas é performance A questão de performance Já era alto rendimento, é isso Eu tive uma professora de filosofia Em 2003 Ela colocou uma frase na lousa escrito assim Esporte mata E aí todo mundo olhou Ela só escreveu a frase e não falou nada E aí você não tinha tanta noção assim do que era alto rendimento Você sabia que esporte era saudável E não que o esporte matava Ela escreveu bem grande, esporte mata E aí todo mundo olhou e falou Ixi, essa professora é louca E aí como ela começou a explicar performance, alto rendimento Aí que você para pra entender e fala Pô, o esporte mata na questão do atleta Tanto que você disse agora, pode ser pro atletismo, pode ser pro bodybuilding, pode ser pro lutador Pode ser pra qualquer atleta que mexe com performance, né E aí a gente Tinha só o Maguila Ele teve Alzheimer E outros problemas E falam que muitos dos problemas que ele teve Era em decorrência do volume de pancada na cabeça Sim Alto rendimento Performance Você vê, a gente tem até a história do Rock É um filme, mas se você for ver, é uma história real de boxeador Tanto que uma porrada na cabeça descola o cérebro E aí você começa a ter uma série de problemas Tem muitos filmes falando da NFL Do futebol americano Do futebol americano Exatamente Cara, é uma escolha Ou você quer ser bom Ex Ou você não vem ser Ex Fute pra cima Ex Ex Ai Nosso maior ídolo morreu nas pistas Ayrton Senna Exatamente Eu tô abatido fisicamente Só que psicologicamente muito refinado Tô me sentindo muito forte psicologicamente Por quê? Se você perdeu o psicológico esses últimos dias Aí fodeu Aí fodeu É onde decide realmente né Finalização de um atleta Sem comer e tendo que treinar É onde é onde Fazer dois cardio Desculpa Mas Vem que os caras falaram que ia pegar leve Ou não Vai virar uma máquina já É o primeirinho tem energia ainda O responsável por manter a minha academia aqui zelada é meu filho mais velho, ele organiza, arruma tudo dela, é a tarefa dele. O Guilherme chegou pra mim, a gente tava numa feira, pai, queria conhecer o Felipe Franco, como é que eu faço? Aí eu cheguei pro Gui pra Havan e falei, filho, eu chamava o Gui de filho também, pela relação das crianças, falei, filho, leva lá seu irmão lá pra conhecer. Aí ele foi lá, e ele ficou felizão, porque você tratou de super bem, sem saber que era meu filho, sem nada. Tratou ele bemzão, abraçou ele, e ele foi com um menino, um amigo dele, Matheus, Matheus Yuri. O menino quando te viu começou a chorar. No ano que ele te viu, quando ele saiu da feira, ele começou uma preparação e subiu na categoria Mendes Fisic, por conta do dia que ele encontrou você na feira. Olha que fera. Caralho, que foda isso. Só pela forma que você tratou ele, a motivada que você deu nele, o moleque entrou, começou uma preparação e subiu num palco de competição. Já competiu umas quatro vezes na Mendes. Hoje ele mora na Austrália. Trabalha e mora na Austrália. Mas a primeira competição dele veio porque você encontrou ele e deu uma motivada dele. Caralho, que foda. É bom demais. Essas coisas me motivam bastante. Eu só quero me matar, viado. Mano, sabe o que eu lembrei? A gente nunca tinha treinado junto. É verdade. Nunca tínhamos treinado junto. É verdade. Você correu daquele dia do treino de perna? Eu não. Foi você, cara. Fui pra treinar. É verdade, nosso primeiro treino. Topizeira. O Fê, você conhece o Balestrinho que há quanto tempo, mais ou menos? Cara, o Júlio, o alemão que é melhor de data. Quantos anos conhece o Júlio, irmão? Cinco anos? Próximo foi em 2016, irmão. Quatro anos. Quatro anos aí. Cinco anos. Você poderia... Já conheço ele de muito tempo, da história e tal. Mas de trampar junto, assim, uns quatro anos, né? Essa parte mais forte com ele, assim. Você poderia imaginar que um dia ele treinaria o tiozão para o campeonato? Acompanha um pouco dessa história. Às vezes eu olho pra ele e falo assim, mano. Já agora eu vou pensar que a gente tá treinando aqui junto? Ele falou assim, é. Qualquer outra situação, a gente estaria os dois com uma faca na mão, tentando enfiar o pescoço do outro. Exatamente. Mas isso mostra como nada de um dia após o outro. Sim. Um dia após o outro. Porque aí você consegue descobrir que isso é arte de viver, né? Sim. O conceito e a verdade que você tem hoje, amanhã, pode muito bem mudar. Com certeza. Por isso que eu sou um cara hoje que eu sou muito neutro, mano. Às vezes as pessoas me perguntam algumas coisas ou tá rolando algum debate, alguma coisa. Eu nunca entro no meio, eu nunca falo nada. Porque eu não sei o dia de amanhã, entendeu? E apesar de ter algumas pessoas do meio que a gente não se relaciona tão bem, o que é normal. Mas sempre respeito, sempre tranquilo e fica certo na minha. Porque eu não sei, pode de repente virar meu brother no futuro. Entendeu? E sem se envolver a gente já vira assunto. Imagina se se envolve. Exatamente. Aí que vira assunto. Por isso que melhor não ficar igual vaselina, mano. Realmente político aí, nesse sentido. Vê, tem alguma lesão? Tenho. Subscapular do lado esquerdo. É? É. Incomoda em que treino? Só um? Ela não me incomoda de ter dor. Ela me incomoda de o meu movimento. Ela te lembra? É, e ela faz com que eu tenha um movimento um pouquinho diferente do lado esquerdo. Por exemplo, eu estou descendo o supino aqui agora. Tem hora que esse meu lado, ele empurra diferente do lado direito. E aí às vezes eu sinto um peito encher mais que o outro. Entendi. Aí eu tenho que ficar corrigindo com a escápula. Deprimindo ela? Deprimindo. Entendi. Aí você deprime um pouco pra encaixar o movimento. É. Por isso que pra você é bom encaixar uns unilaterais, né? É, e o que que eu faço também? Eu, antes de iniciar o treino de peito, eu encho um pouco da escápula de subscapular. Porque eu ganho mais base pra peitoral. Entendi. Entende a linha de raciocínio? Entendi, entendi. Então eu faço isso. E aí eu tendo a base de dorsal cheia, eu consigo empurrar melhor o peito. E eu também tiro força do ombro. Porque minha base de subscapular tá travada. Entendi. Então eu fico mais forte na parte posterior, pra trabalhar anterior. E é isso que a gente trabalha com a peitoral superior. Porque a galera fala super inclinado, fly inclinado, não inclinado. Não é só isso que faz. Vem do ombro. É. Eu sempre trabalhei nos meus vídeos falando do ombro. A questão dele trabalhar com a sensação de peitoral, e a melhora da hipertrofia dele na parte superior, né? Felipe Franco é dono de academia, ele guarda o peso, você vê, né? Guarda o peso, né? Dono de academia, né? Você é dono de academia, você guarda o peso. Ah, já. Agora eu tô organizado no automático. Você vai pra academia todo dia? Pra sua academia todo dia? Todo dia. Todo dia que eu posso, eu dou treino lá. Tem vezes que agora eu tô treinando em algumas outras, por causa das presenças da correria, né? Que eu tô indo fazer uma social com a galera, pra me dar uma força nas academias, né? Então é... Quando surgiu a... O sonho de representar a gente no... Na câmara de vereadores? Cara... Na realidade, eu não enxergo isso ainda como um sonho, sabe, Cariano? Eu acho que foi uma oportunidade que bateu na minha vida e fez com que eu tivesse um entendimento de ajudar um número maior de pessoas. Por exemplo, a gente ajuda muita gente hoje na internet com vídeos motivacionais e algumas coisas que a gente faz ali por trás que a gente não tem que ficar citando, né? Então, assim... Deixa eu só respirar que eu guardei o peso indireto. Então, assim... A inspiração que eu tive quando entrou na política foi o deputado estadual Bruno Lima. Porra, Bruno é fantástico. Um delegado que trabalha com maus-tratos animais e acabou ele que me dando um help que eu trabalhei junto com ele. E pra eu poder chegar nessa situação hoje e me candidatar vem com a força junto do Bruno, com a parte da inspiração e o trabalho que eu fiz junto com ele na Assembleia Legislativa. E acabou vindo um lado mais meu que eu defendi lá dentro, a linha do esporte. E a questão dos maus-tratos animais e acabou vindo que uma série de coisas na minha cabeça onde eu podia colocar os projetos que eu pensava com a ajuda do bodybuilding. Eu vou te explicar melhor isso depois. Que aí eu não quero falar um pouco no vídeo aí. Não sei como é que tá isso. Mas a gente vai fazer um pós-treino depois. Mas quem puder me ajudar já aí, ó... Galera que conhece o meu trabalho. É... 19777 é o meu número como vereador. Me dá uma força agora dia 15 de novembro que a gente tem todo um trabalho em conjunto. E isso é uma das coisas que eu vim conversar com você depois também, Renatão. Acho que você tem uma força muito grande pra gente agregar pra essa molecada e fazer um trabalho multidisciplinar aí que é o que eu tenho em mente e eu vou explicar depois, certo? Vamos! Tchau! 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 Senão siamo lá co dotективo de obsessão! Eu tô pensando no Meu Angelo! Eu treinamos bem demericas com seu grande para a galera e get save! Ele treinou super bem, mano! Ele treinou bem demais. Fu.. Falhando todas as repetições, todas as são cargas boas, né? Então acho que você tá aquela que você disse mesmo, né? Com uma linha de psicológico bem aguçada. Há que trazer um trabalho attenciado praPS com os mesmos conhecidos, mais gonf great daquilo que você faz na parte prática, que é o árduo, é o trabalho duro, eu acho que faz isso, você é um cara bem sério, focado, campeão, né, obrigado irmão, uns dias aí pra minha competição, ter a sua motivação, ter um treino que você tem aqui em você, aqui em casa, pra mim foi especial, porra, obrigado, pra mim também, nosso primeiro treino aí, né, isso aí, vamos fazer mais treinos aí então, com certeza, e da próxima vez, carbado, né, carbado, deixa aí o comentário, galera, tamo junto sempre, valeu!